Isso aqui não é barato, ela vai se arrumar sem tomar banho, porque desde que eu cheguei aqui ela não toma banho. E o que é isso? Tá ficando bonita com esse cabelo, dá pra ver essa calcinha de renda. Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog, adivinha quem tá aqui na minha casa? Thiago, tão aclamado, tão pedido, ele vai passar o Réveillon aqui. Eu vou fazer um vlog pra vocês, ele acabou de chegar. Gente, ele chegou aqui cheio de compras, eu só quero coisa de qualidade, tá? Isabelle, mostra a marca, você acha que eu comprei talaque, vira canjuba? É moça, tá dando cheiro. Porque eu sou rica! Ele, segundo ele, ele vai fazer uma receitinha aqui, que receita? Eu vou fazer aqui, olha, é igual a chantilly, tá? Isso aqui não é barato. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu quero ser enderizado, se você for gravar. Eu sabia que a Piracanjuba... O meu pai tá aqui também. Eu sabia que a Piracanjuba é uma das melhores marcas, é uma das melhores marcas, é uma das melhores marcas. Eu vou fazer o leite ninho. Vê só, quando você pegar aqui, olha. É a receita de que que tu vai fazer aqui? Eu vou fazer dois doces pro nosso Réveillon, pra nossa virada de dia. Algum vai dar certo? Não sabemos. É um pavê de leite ninho com chocolate branco. Ô mãe, abaixa aí a música, por favor, senão vai dar um erro. Pavê de leite ninho, o ninho tá aí na mão. E eu vou fazer um banoffee. Tu sabe fazer? Eu vou ver na ideia. Aham. Vai lá. Fiz minhas unhas, agora o Thiago vai fazer uma receita aqui, né? Vai dar certo, eu não sei. Ainda bem que tem outra coisa pra eu comer. Vem aqui, Thiago, o que que tu vai fazer? Fala o que que tá acontecendo. Não tem a camisinha aqui, gente. Gente, olha só, vamos lá. 400 gramas de chocolate branco. Não, André, não é o vídeo da receita não, esse é o meu vlog, o por trás da receita. Tá, mas então, já tá dando perrengue aqui, porque uma barra tem 1,65 e a outra tem 80 gramas. Então não chega nem a 300 gramas, Isabelle, e aí quanto mais 400. Cara, por que que eu tô estupendo essa receita? Vê se tem chocolate branco nas animais. Não tem, não tem, não é assim, não. Então vamos fazer uma receita menor. Fazer ser o quê, né? Vamos beber vinho enquanto a gente faz a receita. Receita feita, tá? Depois vocês vão ver o vídeo. É um pavê de leitininho com chocolate branco, rapidinho de fazer. Agora a gente vai botar na geladeira e depois a gente vai provar. E lá vai essa ossa, né? Essa bagunça pra não passar a virada com bagunça na cozinha. Mas ser sensitivo eu não ia gostar disso. Caracas, meu. Vou pegar papel alumínio pra levar pra geladeira. Bom, o pavê segue lá, agora eu vou me arrumar pra receber 2024 bonita. Ela vai se arrumar sem tomar banho, porque desde que eu cheguei aqui ela não tomou banho. Eu já tinha tomado, gente. De manhã. Aí... Marudinha já está pronto. De banho tomado, porque ela é limpa. Não é igual você. E o Thiago tá aqui procrastinando. Eu sou rápida pra me arrumar. Isabelle, vamos lá. Continua falando. Vai com o cabelo picado? Acho que eu vou bater em tesoura. Eu não queria me maquiar. Eu tenho preguiça, mas eu não aceito passar ela no novo zoada. Não vou aceitar. Pra gente tirar uma foto, né? Um tacatá. Isabelle, vamos pra Ubatuba, em janeiro. Não tem o que fazer não. Não digo que ele parece com aquele menino. Igualzinho o Ricardo do TikTok. Gente, estou conversando aqui com o Thiago, que ele tá falando que ele não quer ter filho. Porque eu falei, quando eu for mãe, ele vai ser o padrinho da minha filha. Aí eu tô perguntando se ele vai dar um presente pra minha filha, né? Claro que eu vou dar um presente da Dissantini, com desconto meu de funcionário. Só desse Dissantini? Criança gosta de brinquedo. Tem calçado que vem com brinquedo, Isabelle. Tanto pra menino quanto pra menina. Então eu vou ter que chamar outro padrinho. Ah, você tá avisando só a questão financeira? Claro. Exatamente. O meu afilhado me pediu celular. Me pediu celular pra criança. Que vai quebrar, vai destruir. Gente, as crianças agora estão pedindo celular. Pediu celular? Do pai, irmã. E ele dá a primeira propriedade de que vai quebrar. Ele já teve. Dá um de plástico. Poxa, é bom. Ainda trouxe uma pra poder jogar. Dá um tablet. Você não vai se arrumar não, Thiago? Você não tá arrumado. Tá fazendo só o cabelo. Eu vou trocar de roupa. Eu vou trocar de roupa pra troca minha. É, homem é fofo, né? Homem é assim. Eu não vou nem me calçar pra passar de chinelo. Pra praia? Tu vai comer doze uvas embaixo da mesa? Não. Por quê? Não sei. É simpatia. Tu não vai comer não? Não. Eu não gosto de uva. Eu não gosto de pasta. Eu não gosto de azeitona. Cara, que fresco. Eu não sabia que tu era fresco assim não. Não gosto de ervilha. Eu falei logo pra maridinha viega. Não que ela salpica com ervilha, azeitona, pasta, nada disso. Cara, azeitona. Tu não gosta de palmito então, né? Porque geralmente quem gosta de azeitona não gosta de palmito. Não gosto de palmito. Cruze. Eu fiz um escândalo lá no restaurante porque lá tinha um chiclete de camarão. Uma delícia, sabe? Um chiclete de camarão. Um chiclete de camarão. Todo sábado eu comia nesse self service. Aí eu acho que pra baratear, cara, eles encheram os chicletes de camarão com palmito. E não foi avisado. Eu fui lá e recomei. Fiz retirar tudo do meu prato e compensar com outras comidas. Porra, tinha muito... Ai, você não machica aquela coisa sem gosto. Não. Aí no sábado seguinte eu fui lá e tava lá. Eu perguntei. Tem palmito? O funcionário minha mãe achou que eu não tinha. Eu botei no meu prato. Quando eu fui ter a comenda, não acho que garotinha. Cara, eu sou apaixonada com palmito e azeitona? Meu Deus. Eu ando. Aí eu reclamei de novo lá. Não era pra ter feito perto da raiz aqui. Eu sei que é isso. Tá ficando bonita com esse cabelo. Obrigada, querida. Não era pra ter feito perto da raiz, gente. Porque esse triongles ele é mais grossinho. Não fica perto da raiz. Mas eu conversando aqui me distraí. Quer fazer no seu? Não. Eu tava fazendo aqui uma infecção. A gente vai passar mais um Réveillon de muitos juntos, né? Por quê? Vai ter outros? De muitos que já passaram, né? Ah, é. Que lindo, cara! Mas provavelmente vai ficar. A gente vai passar um Réveillon em Santos, lembra? Passamos em Santos. Passamos na sua antiga casa. Lá no São João de Meriti. A gente não passou Santos juntos, não. Passamos. Quais outros? Ó, a que eu passei de verde. Que a gente foi pra casa do Rafa Cat. Ah, é. A gente teve uma que a gente foi pra casa do Rafa Cat. Aí teve um outro que eu passei de azul. Que foi em 2019... 2018 pra 2019 eu passei com você. A gente passou onde esse? Em casa. Tô pronta, gente. Cara, esse vestido é transparente. Olha isso. Vou ter que fazer igual a Missy Loma, passar sem calcinha. Ó. Tive que fazer um penteado aqui porque eu botei triongles muito perto da raiz. E é difícil de tirar ele. Bom... Quando o Thiago se mancar e colocar uma roupa... Cara, olha como é que é transparente. Dá pra ver se a calcinha de Riandã... Vamos comer. Boa tarde, gente. O Thiago já tá comendo a receita, cara. Nem acabou o vídeo da receita e ele já tá comendo. Mentira, ele tava reclamando aqui falando que ficou muito doce. A Isabelle tá reclamando porque eu já tô comendo. Ou ficou muito doce ou tá bom? Mas assim, eu sou suspeito a falar, né? Já que eu que fiz, né? Ninguém vai levar muita fé no que eu falar. Então eu falei, eu vou comer logo. Porque o mais importante é a reação da Isabelle. O que ela vai achar, se ficou bom ou não. Por isso que eu já me adiantei. Eu até parei de filmar, gente. Porque eu só mostrei pronta, né? Não mostrei na hora da queima de fogo. Na hora de comer, na virada. Não mostrei nada. Enfim. Mas a Isabelle é uma senhora, gente. É, sou uma senhora. Dorme cedo. Tu acordou que horas? O sus falando mal lavado. Nove horas da manhã. Tiago acordou nove, eu acordei meio-dia. O sus falando mal lavado. É. A gente vai fazer o que hoje, amigo? Bater papo. Só? Jogar do menor. Vou almoçar. Você tem alguma ideia? Não, não tenho. Vamos ficar deitados, então. Sem falar nada. Um no celular. E outro no celular também. Sem interagir. Ô, meu Deus. Gente, o Tiago já tá arrumando as coisas pra ir embora. Né, Tiago? Eu vou separar ali o pedaço dele. Já vai embora? Eu já vou me despedir? Não, agora é no meu vlog. Tu vai embora já? Não, na vlog, não? Não, aquilo dali era do vídeo da receita. Tu tá me usando em dose dupla? Claro! É, eu já vou embora. Daqui a pouco. E por que ainda não foi? Gente, conta o que aconteceu com o seu celular. É, a portinha não tá funcionando, né, de carregar. Aí ele tem que botar nesse carregador aqui, que não carrega nada. Ele nunca tá com bateria. De indução, só funciona assim. É porque eu também não tô deixando chegar. O que acontece quando bota na portinha? Não carrega. Não molhou, não? Acho que não. Acho que tá meio que... Não sei. Gente, o Tiago foi embora. A vida adulta é assim. Ultimamente a gente tem ficado juntos menos de 24 horas. Eu filmo porque eu sei que vocês gostam de ver ele aqui. Vocês ficam perguntando muito se eu vou viajar com ele. Não tenho nada planejado pra viajar, porque minhas prioridades agora são outras. Mas não sei. Talvez a gente possa fazer uma viagem aqui pelo Rio de Janeiro. Não sei. Costa Verde, sei lá. Se eu for, com certeza eu vou filmar, que eu sei que vocês vão chorar de rir, né? O ano virou, gente. Começou 2024. Eu desejo que todo mundo tenha um ano maravilhoso. Durante todo o ano a gente passa por momentos bons, mas também passa por momentos ruins. E que esses momentos que a gente passa, que não sejam tão bons, a gente tire como aprendizado. Que nos ajude a valorizar mais ainda os momentos bons que a gente tem na vida, né? Que a vida é assim, né? Desejo também muita saúde pra todo mundo durante o ano de 2024. Porque saúde é o principal. E eu espero muito que vocês continuem aqui me acompanhando no canal. Deixem nos comentários o que vocês querem ver por aqui, que eu vou trazer com certeza. Eu trago uma variedade muito grande de vídeos. Uma hora eu tô fazendo vídeo comendo, daqui a pouco eu tô testando maquiagem, daqui a pouco eu tô fazendo vlog. Eu preciso saber os que vocês mais gostam de assistir. Então me deem um feedback. E é isso, gente. Bora pra mais um ano. Um beijo. E até a próxima.